Por favor peço licença Por favor peço licença Nessa casa eu cantar Peço a Deus que me proteja E proteja todos os mestres E o povo deste lugar Camaradinho, viva meu Deus Viva meu Deus Camaradinho, viva meu Mestre Viva meu Mestre Camaradinho, viva todos os mestres Viva todos os céus Camaradinho, maior é Deus Maior é Deus Camaradinho, pequeno sou eu Descerdoe meu Camaradinho Vamos embora Vamos embora camaradinho Pela Barra Fora, Pela Barra Fora o camarão Essa minha alegria, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Essa minha alegria, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Essa minha alegria, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Essa minha alegria, foi Deus que me deu Essa vontade de cantar, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Essa minha alegria, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu O amor pela capoeira, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Essa minha alegria, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Niga que tem dendei, diga que tem dendei Niga que tem dendei Niga que tem dendei Oh nega que tem dendei Oh nega que tem dendei Niga que tem dendei Niga que tem dendei Ela joga capoeira e também maculele Niga que tem dendei Niga que tem dendei Ela joga capoeira e essa nega tem dendei Niga que 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 tem dendei Maré me leva das ondas do mar Maré me leva, quero aprender nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a andar Maré me leva nas ondas do mar A maré tá cheia, quero aprender a nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva nas ondas do mar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Maré me leva, eu vou aprender a nadar Música É viver, viver, é fadiar, fadiar, é viver, viver, é fadiar, é fadiar, é viver, viver, viver. É fadiar, 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 é viver, viver, é fadiar. É viver, viver, é fadiar, é viver, viver, é fadiar. É fadiar, 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 fadiar. É viver, viver, é fadiar, fadiar. É viver, viver, é fadiar. O velho mestre me disse um dia aos pés do meu irmão. Falou pra mim, vem na roda boa, termina agora, mas a poeira nunca tem fim. Vádiar, é viver, viver, é vádiar, vádiar, vádiar Vádiar, é viver, viver, é vádiar Eita poeira hoje, é bem assim, valeu pra ele, ele pra mim Não tem limite, não tem barreira, pra divulgar A nossa crapoeira é vádiar Vádiar, é viver, viver, é vádiar Vádiar, é viver, viver, é vádiar Vádiar, é viver, viver, é viver, é viver, é viver, é viver, é viver E estará sempre em sua casa, porque na roda é o seu lar. Ei, Vádiá, Vádiá, é viver, viver, é Vádiá, Vádiá, é viver. Viver, viver, é Vádiá. Eu vou, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Viver, vai me levar para bem longe Quero ver sereia que está no mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Ei, mas Pirimbau está tocando Deixa o Pirimbau tocar Vão, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pelas ondas do mar Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. Eu vou, eu vou pra onde o barco me levar. E é mais lá, quando se encontram Eu não sei explicar O mar se agitam, levando as ondas a parear Eu vou, eu vou, pelas ondas do mar Eu vou, eu vou, pra onde o barco me levar Ei, eu vou, eu vou, pelas ondas do mar Eu vou, eu vou, pra onde o barco me levar Eu vou, eu vou, pelas ondas do mar Eu vou, eu vou, pra onde o barco me levar Ei, eu vou, eu vou, pelas ondas do mar Se eu for, eu vou, pra onde o barco me leva Se eu for, eu vou, pelas ondas do mar Se eu for, eu vou, pra onde o barco me leva Se eu for, eu vou, pra onde o barco me leva Se eu for, eu vou, pra onde o barco me leva Ei, 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 capoeira, capoeira nação foi na Bahia, que pelo mundo se espalhou, com a cola de pastinha, regionalmente bimba que tirou, com a sua sabedoria, a capoeira renovou. Ei, 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 capoeira, ei, 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 capoeira. Também mete canicinha, mete gato preto, mete barbela, mete, a mão dos anjos, mete joguia, mete a berrer, foram guerreiros, nossa poeira não podemos esquecer. Ei, 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 capoeira, ei, 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 capoeira, ei, 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 capoeira. Essa poeira é luta nossa, ela não posso deixar, desde a minha infância, comecei a praticar, essa arte e cultura brasileira, que quando o pirimba toca, vai meu povo arrepiar. Ei, 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 capoeira, ei, 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 capoeira. Ei, 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 capoeira, capoeira nasceu, foi na Bahia, que pelo mundo se espalhou, com a cola de pastinha, regional, mete pipa, que criou, com sua sabedoria, a capoeira renovou. Ei, 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 capoeira. Ei, 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 capoeira. Ei, 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 não me mete canique, mete canique, mete canique, mete canique, meter supeito, mete valdemar, mete saulo do santo, mete豆 g Riotika, mete a guerreira, foram guerreiros na capoeira, nós podemos esquecer. Vem, 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 vem Capoeira Vem, 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 vem Capoeira Capoeira é luta nossa Ela não posso deixar Desde a minha infância Comecei a praticar Essa arte e cultura brasileira E quando Mirimba toca Mas não vou pra arrepiar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Capoeira Vem, vem, vem Vem Capoeira Vem, vem, 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 vem Capoeira Vem, vem Capoeira Vem, vem Capoeira É hora, é hora, é hora, camarada A meus ancestrais, meus ancestrais, camarada É povo de Angola, é povo de Angola, camarada Salve mãe África, salve mãe África, camarada E viva Bahia, e viva Bahia, camarada Viva o Brasil, e viva o Brasil, camarada E a capoeira, e viva a capoeira, camarada E a capoeira, e viva a capoeira Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Santo Amaro, São Gonçalo e Candeia Salvador e Cachoeira Foi lá que os bancos de Angola Inventaram a capoeira Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte No fundo do meu coração Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão Mete o bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Santo Amaro, São Gonçalo e Candeia Salvador e Cachoeira Foi lá que os bancos de Angola Inventaram a capoeira Um garbojeiro tocou no norte A viola tocou no sertão O médio bandeiro a tabaque No fundo do meu coração O médio bandeiro a tabaque No fundo do meu coração O médio bandeiro a tabaque No fundo do meu coração O médio bandeiro a tabaque No fundo do meu coração O médio bandeiro a tabaque No fundo do meu coração Foi na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Mestre Pimba e Paixinha, grandes mestres do passado Hoje eu lhes agradeço por deixarem seu legado E na rodada, eu vou tocar meu berimbau Na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Paixinha, angoleiro, mestre muito respeitado Angola tradicional, é seu estilo consagrado E na rodada, eu vou tocar meu berimbau Na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Mestre Pimba foi um mestre extremamente genial Da Angola, ele criou um estilo regional E na rodada, eu vou tocar meu berimbau Angola e regional Na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Angola e regional Regional e Angola, ô Angola e Regional Fizeram da capoeira um amor incondicional E na rodada, eu vou tocar meu berimbau Angola e regional Na rodada de capoeira, eu vou tocar meu berimbau Angola e regional Capoeira é minha vida, Capoeira é meu amor Eu vivo pra capoeira e movido por ela eu sou E na roda, eu vou tocar meu berimbau Na roda de capoeira eu vou tocar meu berimbau E na roda, eu vou tocar meu berimbau Na roda de capoeira eu vou tocar meu berimbau Gói o balanço Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Trazido lá de Luanda, Moçambique e também de Angola O negro veio acorrentado, e aí começou sua história Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Veio trabalho lá na lavoura, e aí no canavial Na colheita do café, tratado como animal Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Eu não nasci em Luanda, e também não vi de Angola Eu nasci no Brasil, sou quilomba, eu sou quilombola Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Foi no balanço do mar, no balanço do navio negreiro Foi no balanço do mar, começou a história do negro Foi no balanço do mar Foi no balanço do mar Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Ela presenciou todo o sofrimento de Queto, Angola e Diné, Hoje livre eu canto e explico a sua influência sobre as maré. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua nobre, também lua cheia, Fazem a maré subir. Lua minguante, lua crescente, Fazem diminuir. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Ela dita um nobre guerreiro, Como diz a lenda, Ele mata o dragão. Na roda eu fecho meu corpo, Pra São Jorge faço um coração. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Lua branca, Quantos mistérios tem o luar. Lua branca, lua branca, Quantos mistérios tem o luar. A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar A maré sobe e desce, é o jogo de Angola Mas no jogo de Angola, menino, ela sobe, ela desce A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar Bateria completa, mas eu quero jogar A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar Bateria completa, mas eu quero vadiar Peraí, menino, o mestre vai chamar a maré A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar Bateria completa, mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar A maré quando sobe, dá rasteira no ar Mas no jogo de Angola, menino, peguei no calcanhar A maré quando sobe, dá rasteira no ar Onde eu fui numa roda, não joguei, só unei Cantei bate palma, vi a cheve entender Como eu pude ficar parada, mas na verdade eu não fiquei Só eu sei como estava meu coração quando entrei Ele não batia, ele gingava, é amor camará É amor camará, ele não batia, ele gingava É amor camará, é amor camará É viva meu Deus camará É viva meu mestre, é viva meu mestre camará E quem me ensinou, é quem me ensinou camará É a capoeira, é a capoeira camará Obrigado 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 Como é triste o destino Como é triste o destino Ai meu Deus, como é triste o destino Aprendeu a capoeira Eu falo de seu pastinha Eu falo de seu pastinha Ai meu Deus Ai meu Deus, o mestre que Deus levou Dedicou a sua vida Pra arte que tanto amou Mal sabia Mal sabia Benedito Mal sabia Benedito Mal sabia Benedito Ai meu Deus, que o menino ia crescer Se tornar mestre Se tornar mestre dos mestres Até depois de morrer O triste fim de pastinha O triste fim de pastinha Meu Deus, não era pra acontecer Se todos que ele ajudou O ajudassem a viver Partiu com quase cem anos Partiu com quase cem anos Partiu com quase cem anos Ai meu Deus, mas não foi por isso não Foi por culpa da tristeza E também da solidão Viva pastinha Viva pastinha Da cabeira Ei ei Da capoeira Ei ei Meu Deus caramal Ei ei Meu protetor Eiê Meu protetor, o camaral Viva seu mestre, viva meu mestre camarão Que ele ensinou, que ele ensinou camarão Dá a volta ao mundo, dá a volta ao mundo camarão O mundo, o mundo dá, o mundo dá camarão O mundo, o mundo dá, o mundo dá camarão Bahia me chama, virimbal me leva Bahia me chama, virimbal me leva Bahia me chama Bahia me chama, virimbal me leva Bahia me chama Bahia me chama, virimbal me leva 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 E o mercado modelo, passará no chame-chame, na baixa do sapateiro Bahia me chama Bahia me chama, berimbau me leva 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 Bahia me chama Bahia me chama, berimbau me leva 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 E a jangada já virou Eu viajo na imensidão desse mar Mas não sei o lugar e por onde o navio passou Mas hoje a jangada não foi firme Jangadeiro só de um remo E a jangada já virou Jangadeiro só de um remo E a jangada já virou E a vida quando chega ao fim da Um filme de momentos marcantes começa a passar Pessoas boas e ruins Momentos bons e tristes Chegam ao fim Lê, 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 ô Jangadeiro só de um remo E a jangada já virou É de longe eu ouço o som do mar Essa vida eu acabei de deixar Meu corpo se junta às estrelas E um novo caminho eu começo a trastejar Lê, 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 o Jangadeiro só de um remo Que a jangada já virou E, lê, 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 ô Eu ganhei o sol do meu, na jogada da viola Hoje em dia, a mulher já provou, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Hoje em dia, a mulher já provou, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Na roda de capoeira, é a mais linda flor, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Você é sempre guerreira, não se deixa bater, mesmo quando a vida deixa de sorrir pra você Hoje em dia, a mulher já provou, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Você merece a paz, muito carinho e amor, que na roda de capoeira, merece respeito Hoje em dia, a mulher já provou, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Na roda de capoeira, é a mais linda flor, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Hoje em dia, a mulher já provou, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Nada se perde nessa vida, porque tudo pode se transformar Nada se perde nessa vida, porque tudo pode se transformar Nada se perde nessa vida, porque tudo pode se transformar Nada se perde nessa vida, porque tudo pode se transformar Nada se perde nessa vida, porque tudo pode se transformar Eu não tenho tudo que eu ouvo, mas eu ouvo tudo que tenho Nada se perde no seu valor, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu vou se transformar Nada se perde nessa vida, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, ela tem o seu valor Nada se perde nessa vida, e nessa vida, tudo pode se transformar Todo filho tem um pai, todo filho tem um pai Todo filho tem uma mãe, que se cuida com carinho, para o mundo entregar Todo filho tem um pai, todo filho tem um pai, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu vou se transformar Todo filho tem um pai, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu vou se transformar Nada se perde nessa vida, e nessa vida, eu não sei tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda de capoeira, eu ouvo tudo que eu ouvo, que na roda Nada se perde nessa vida Nessa vida Tudo pode se cantar Eu vou transformando Nada se perde nessa vida Nessa vida Tudo pode se cantar Todo filho tem o par Todo filho tem o par Que se cuida com carinho Para o mundo entregar Nada se perde Nada se perde nessa vida Tudo pode se cantar Eu vou transformando Nada se perde nessa vida Nessa vida Tudo pode se cantar O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Não se preocupe, meus amigos Pois a vitória já é com você Nada se perde Nada se perde nessa vida Nessa vida Tudo pode se cantar Eu vou transformando Nada se perde nessa vida O choro pode se cantar Eu vou transformando Eu vou transformando Essa vida Quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você acha que tem? Agradeça a quem te ensina Pois o tempo acaba também E quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você acha que tem? Agradeça a quem te ensina Pois o tempo acaba também E quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você acha que tem? Agradeça a quem te ensina Pois o tempo acaba também A saudade batou muito forte no peito Quando eu lembro do grande mestre, Valdeirma Quanto tempo acaba também Quanto tempo acaba também Quanto tempo acaba também Perimol com saudade, Valdeirma E lembra de tudo que ele ensinou Capoeira é o que a boca come Grande mestre, Valdeirma Quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você acha que tem? Lê, 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 lê Agradeça a quem te ensina Pois o tempo acaba também Eu queria ter conhecido seu bimba Sentado no banco com seu berimba Me falando, menina, é a hora Vem pro ar, vou tocar regional Quanto tempo faço Bimba Quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você tem nessa vida? Quanto tempo você acha que tem? Her, lê, 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 lê Quanto tempo você tem nessa vida, quanto tempo você acha que tem Agradeça a quem te ensina, pois o tempo acaba também Quanto tempo você tem nessa vida, quanto tempo você acha que tem Quanto tempo você tem, agradeça a quem te ensina, pois o tempo acaba também Agradeça a quem sempre está do seu lado, que sempre na vida lhe aconselho Agradeça a quem te ensina, obrigado meu professor Quanto tempo você tem nessa vida, quanto tempo você acha que tem Quanto tempo você tem, agradeça a quem te ensina, pois o tempo acaba também Quanto tempo você tem nessa vida, quanto tempo você acha que tem Agradeça a quem te ensina, pois o tempo acaba também Quanto tempo você tem, agradeça a quem te ensina, pois o tempo acaba também Prepara o corpo que hoje tem capoeira e só quem é pau-pereira vai ter bem na roda-moça Prepara o corpo que hoje tem capoeira e só quem é pau-pereira vai ter bem na roda-moça Prepara o corpo que hoje tem capoeira e só quem é pau-pereira vai ter bem na roda-moça Prepara o corpo que hoje tem capoeira e só quem é pau-pereira vai ter bem na roda-moça Adicldo, vejo que eu merecer, para ele, para você, o pirimba vai ter bem na roda-moça Com a lenda da lixeira Que isso é capoeira E tu não pode vacinar Prepara o povo Que hoje tem capoeira E só quem é pão de lenda Vai ver bem na roda, amor Prepara o povo Que hoje tem capoeira E só quem é pão de lenda Vai ver bem na roda, amor Segura o povo O glória e o passo da xinga Isso sim é mandinga Do jogo da regional O fio e bal Já tô com sombendo grande Se é pequeno, se é gigante Vem pra roda, vai ficar Prepara o povo Que hoje tem capoeira E só quem é pão de lenda Vai ver bem na roda, amor Prepara o povo Que hoje tem capoeira E só quem é pão de lenda 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 Vai ver bem na roda, amor Prepara o povo Que hoje tem capoeira E só quem é pão de lenda Vai ver bem na roda, amor E só quem é pão de lenda Põe um barco pra remar, o dia já tá raiando, eu quero é ir pro mar Pesca do pré para a rede, põe um barco pra remar, o dia já tá raiando, eu quero é ir pro mar Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia As ondas do mar se movimentam conforme o vento, olho pouco a poeira, tem que ter um bom fundamento Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Areia da praia se movimenta conforme o vento, roda de capoeira, o berimbau de tal segmento Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia O vento balança pra lá e pra cá, não sei pra onde vai, olho pouco a poeira, não abre a boca pra dizer que não cai Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Ei, pescador, prepare a rede, ponha um barco pra rimar O dia já tá raiando, eu quero é ir pro mar Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia As ondas do mar se movimenta conforme o vento, roda de capoeira, tem que ter um bom fundamento Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia O vento balança pra lá e pra cá, não sei pra onde vai, olho pouco a poeira, não abre a boca pra dizer que não cai Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vou pro mar, gosto de pescaria, choca a poeira, amo a minha Bahia Eu vim de longe, eu vim de longe Vim aqui foi pra jogar Pra jogar a capoeira, a capoeira é jornal Quem quiser jogar comigo, vem no pé do berimbá Água de bebê, quem vai fazer, quem vai fazer, camarada? Vaca de ponta, perro de passar, perro de passar, camarada Aruandê, aruandê, camarada E a capoeira, a capoeira, camarada E a S. Biba, a capoeira, camarada Capoeira Regional